Olha, e ontem a volta para casa não foi nada fácil, principalmente para as pessoas que trabalham no centro aqui de Aracaju, tá? Porque os ônibus tiveram atrasos e aí o número foi menor também. Consequentemente, a população sofreu. Coloca no ar, por favor. A volta para casa nunca foi tão demorada. Nos terminais de integração, os passageiros tiveram que ter paciência para aguardar um pouco mais a chegada do ônibus. E esperando há quanto tempo? Uns 20 minutos. Geralmente aguarda esse tempo todo? Geralmente é 10 minutos, 5 minutos. E quando o transporte chega, corre e corre para garantir o lugar e finalmente seguir viagem. Por causa do racionamento de combustível, a frota de ônibus na capital e na região metropolitana teve uma redução de quase 30%. Um transtorno que gerou reclamações. Horrível. Muito ruim para o país. Muito ruim. Quem sofre é o pobre, né? Que precisa do transporte para ir trabalhar. Em dias normais, seu Augusto aguarda o ônibus por no máximo 10 minutos. Mas agora, já são quase 50 minutos de espera. Está a maior confusão. O pessoal está reclamando da demora do transporte. Então, tem pessoas que esperam de 30 a 40 minutos. Tem linha que só tem dois ônibus. É um e o outro voltando. E a gente fica impaciente. Enquanto isso, durante todo o dia, a movimentação nos postos de combustíveis foi assim, intensa. Nesse localizado no centro da cidade, por exemplo, os veículos formaram uma longa fila. Amigo, é o medo de acabar o combustível, né? A gente fica com medo de acabar e não tem como se locomover. O transporte público também está arriscado parar tudo. A gente tem que garantir, pelo menos ficar um tempinho, ver se volta aí. Mas tem que apoiar mesmo essa greve para ver se o Brasil muda alguma coisa. Pelo menos é para garantir a gasolina, né? Que ninguém sabe quando é que vai retornar essa greve aí. E os caminhoneiros estão mais que certos, né? Porque fazendo... eles têm a força, sabem que eles podem parar o Brasil. Então, e nós estamos com eles, com os caminhoneiros, para ver se para mesmo e o governo deixa de ser safado. Nesse outro posto, a movimentação também foi além do normal. Tanto que o estoque já está acabando. Dias difíceis, opiniões divididas, parte da população a favor, parte da população contra.